Bom dia, gente. Tudo bem? Hoje esse vídeo é para orientar a você que está aberta a vacinação contra o sarampo, tá? Para a prevenção do sarampo. Basta você procurar uma unidade de saúde, tá? Se você tem de 20 a 49 anos de idade, procure uma unidade de saúde mais próxima de você para se vacinar contra o sarampo, tá? É importante o seguinte, chegar na unidade e falar se você está gestante, se você tem alergia a proteína do leite, se você tem alergia do ovo. Basta você falar isso para o profissional da área da saúde, viu? Ter a vacina certa para você tomar. A prevenção é o melhor remédio. Se você tem de 20 a 49 anos, está aberta a campanha de vacinação contra o sarampo. Procure uma unidade de saúde e vá tomar a sua vacina, viu? Oriente seu vizinho, oriente todo mundo que você conhece para comparecer à unidade de saúde mais próxima de você que tem uma sala de vacinação. Prevenir é o melhor remédio, viu? Agora, quero orientar o seguinte. A criança com um ano de idade, ela já toma a vacina contra o sarampo. Ela toma uma dose com um ano de idade e depois a outra dose com um ano e três meses. Então, é bom você estar orientado quanto a isso. Agora, para os adultos de 20 a 49 anos, mesmo que já tenha tomado, é bom procurar a unidade de saúde para fazer um reforço. Fica aí a dica, tá? Prevenir, como já disse. É o melhor remédio. Fiquem com Deus. Um grande abraço no coração. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau.